Olha o povo aí na rua, reivindicando seus direitos, o povo morrendo, o povo está revoltado com essa política aí, o povo é indignado, o povo é indignado, o povo é indignado, o povo é indignado, o povo é indignado com esse político vagabundo, o povo aí reivindicando, o povo sofrendo, morrendo gente, e ele nem é livre com a população, o povo quer saúde, é um direito de todos nós, é um direito da população, a população está revoltada, a população de Porto Nacional está revoltada com esse político daqui de Porto Nacional, a população está revoltada, revoltada, não aguenta mais tantas causas das autoridades de Porto Nacional, vamos gente, vamos, apoiar o nosso povo, volta na rede social, a carreata que o Porto está fazendo, a população sofrendo, sofrendo, estamos aqui gente, em prol da vida, em prol da vida, é uma carreata que o Porto está fazendo na cidade toda, pedindo melhoria para a nossa cidade, as UTIs, cadê as UTIs que a gente tanto espera na nossa cidade, cadê as UTIs que tanta gente espera, está aí o povo na rua, indignado mesmo, gostei da atitude do Porto Nacional, tem que fazer, é isso mesmo, e é isso mesmo, e eles não estão olhando para a gente.